Seminovosideal.com.br Pra você ter várias opções aí em carros multimarcas E a gente já começa mostrando pra você a partir de agora Este Super Focus 2014 Flex O preço dele, R$ 44,890 Lembrando vocês que eles fazem aqui financiamento, troca com troco Você quer uma boa avaliação do seu usado, tem que vir pra cá Ideal Veículos Chegando no super ponto, o Essence 2014 O preço dele, gente, tá imbatível Apenas R$ 31,890 Gosto muito de falar deste carro que é o Versa Esse daqui é 1.6, é Flex, é 2012 E o preço dele, gente, tá bem bacana também R$ 27,890 Traga o seu carro no maior valor ou no menor valor, maior valor O importante é o seguinte, você não vai sair daqui sem aquele carro que você sempre sonhou Tá bom? Eles não vão perder negócio, tá? Spin, LT automática, apenas R$ 26,890 Nós estamos aqui na Avenida Francisco José de Cabargo Andrade 892, no Jardim Chapadão Mais informações? Manda um WhatsApp pra eles 974-06-0820 É ideal Veículos esperando por você Vem!